Olá! Bom, vou ensinar como escolher a forma de boot do notebook Lenovo S145. É diferente um pouco, né, de outras formas. Geralmente, após ligar o notebook, é necessário apertar a tecla DL, ficar apertando várias vezes, ou o F2, né, várias vezes. Já no Lenovo, é diferente. Tem um orifíciozinho aqui, se vocês conseguirem ver, é o primeiro, tá vendo? Aí tem que apertar ou com o alfinete ou com o clipe, aí fica ao critério de vocês. Bom, vou apertar aqui. Bom, tá vendo? Já ligou já. O primeiro é bom escolher aqui, ó, Biosetaf, pra verificar se inicialmente, lá no boot, tá essas configurações aqui, ó. Bom, é necessário que esteja nessas configurações. Aperte F10 e salva. Bom, o computador vai desligar e é necessário iniciar o procedimento novamente. Aperte de novo. Boot menu. Bom, é necessário que o... Que o pendrive já esteja no notebook pra ele reconhecer, tá vendo? Agora escolha ele, ó... Pro notebook reiniciar através do pendrive. Aperte em Enter. E pronto. Tá vendo? Pressione CTRL ALT DEL para reiniciar. Pronto. Pronto.